Na Fazenda Boa Esperança aconteceu a final da 23ª edição do Campeonato de Futebol Amador. Citricon e Sensação disputaram o título. O jogo foi bem disputado dentro de campo. E depois de um bate-rebate na defesa do Citricon, o Elyton aproveita para fazer 1x0 para a equipe do Sensação. Festa dentro de campo e do lado de fora o torcedor também dava o ritmo. Ou melhor dizendo, fazia o seu forró em particular. E voltando ao jogo, Sensação queria mais, só que desta vez não conseguia passar pela barreira chamada Neguinho. O goleiro do Citricon pegava tudo. Então o ataque do Citricon correspondeu às defesas do goleirão e marcou o gol de empate. E o Citricon queria mais, queria o título. E o gol veio através do zagueiro Sadam. Ele faz o gol da vitória. E com o placar final de 2x1, a equipe do Citricon leva o bicampeonato e 5 mil reais para casa. O título e a comemoração também com muito dinheiro. Nós fizemos a diferença este ano, nesta competição, pelo fato de conseguir segurar o mesmo elenco do ano passado. Então isso fez a diferença. Conjunto bom, jogadores habilidosos, futebol amador. Então está de parabéns a esses grandes jogadores nossos, que fizeram a diferença hoje nesta grande final. E das mãos do secretário de Segurança do Estado do Piauí, Fábio Abreu, o time do Citricon recebe o troféu e solta o grito de campeão. A todos que tiveram, a todas as agentes colaboradas.